E aí galera, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Tô chegando aqui na trilha do Sol, em Capitó, mais uma vez. Grazando o pessoal aí de São Paulo. Galera, chegando aqui na trilha. Então nós vamos fazer o empolceiramento aqui na terra. Com as pulseiras aqui na turma. Pra gente poder começar a trilha, galera. Então mais uma vez a Agência Rotas do Mundo tá aqui. Bom dia, bom dia. Mais uma vez tamo aqui pra trazer o pessoal. Fazer deles o dia mais feliz da vida deles. Certo, galera? Então tá tudo certo. Vão seguindo a gente aí, a Agência Rotas do Mundo.